Nossa equipe está na rua SR42, no recanto das Minas Gerais, para contar uma triste história. Uma tragédia entre irmãos. Gabriela de Souza foi assassinada com sete facadas pelo irmão Adilson de Souza. Os dois jovens discutiram por causa de um controle remoto, por causa de um canal de TV. Eu conversei com um tio da vítima, que disse que durante a infância, o Adilson foi um menino tranquilo, um pouco introspectivo, que não falava muito. Mas que ninguém da família imaginava que poderia acontecer essa tragédia. Já a Gabriela, uma menina doce, tranquila, ninguém imaginava. No local do crime, clima de comoção e muita tristeza. Nossa equipe conversou com um tio da vítima. De acordo com ele, que preferiu não se identificar, Adilson tem problemas mentais e foi diagnosticado com depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. E precisa de medicação controlada. Contou que na infância, o suspeito era uma criança retraída, que chegava a tampar o próprio rosto se alguém o olhasse muito de perto. Na hora que eu conversei com ele lá no cais, ele realmente estava muito tranquilo. Ele olhava para a gente e para ele parece que estava sendo uma coisa normal. Flávia Gabriela era uma menina tranquila, estudiosa e religiosa. No momento do crime, os pais estavam trabalhando. Adilson chamou pela tia que mora ao lado da casa da família e disse que Flávia Gabriela o havia cortado com uma faca e que tinha cometido o suicídio em seguida no quarto. Mas para um tio, ele confessou o crime. Disse ainda que sabia que teria que pagar. O pai, que não quis gravar entrevista, nos disse que se sentia dormente naquela hora. E a mãe não teve condições de falar conosco. Nenhum dos vizinhos também quis comentar a tragédia. E a mãe não teve condições de falar conosco.